O vídeo de hoje é 24 horas agradando a minha mãe. Sim, hoje é o aniversário dela e eu preparei várias surpresas. Dia 29 de abril, acabei de acordar, estou morrendo de sono. Queria dormir mais? Queria, porém eu não posso correr o risco da minha mãe acordar primeiro que eu. Vim aqui pra uma luz melhor, gente. Eu tenho que ser rápida e eu já tô enrolando aqui. Por quê? Era pra ter acordado mais cedo, porém eu estava com muito sono e eu acordei um pouco mais tarde, porém eu não posso correr o risco da minha mãe acordar primeiro que eu. Nossa, meu quarto é uma loucura. Gente, não reparei a minha cara, não reparei meu quarto. Mas enfim, deixa eu explicar pra vocês o vídeo. Hoje é aniversário da minha mãe e o vídeo vai ser agradando a minha mãe 24 horas, dizendo sim pra minha mãe 24 horas, vai ser sim, fazendo o dia da minha mãe ficar perfeito 24 horas. Eu tô com várias ideias, várias surpresas aqui na minha cabeça, inclusive as surpresas começaram ontem meia-noite. Volta aí pra vocês. Parabéns pra você! Não temos bolo de meia-noite, porém temos um pequeno presente. Meu Deus, quanto que você conseguiu comprar isso que a gente não desgruda? Esse é o mistério. É o que eu tô pensando? Quando que você comprou isso? Ai, tá cheia de pasta de dente. Eu tava sem pipoca também. Vamos abrir. Eu acho que eu sei o que que é, hein? O que que é, mãe? O que eu queria! Ai, que lindo! Gente, o tal do gloss da Dior. Ai, não era essa cor que eu queria ter comprado, não. Era que cor? Era essa cor que você queria? Não lembro. Não era essa? Eu acho que... Não sei, porque esse é muito claro? Não, é porque... Ah, não. A cor que eu queria que era outra. Essa era a que você queria. Ah, então tá bom. Não era a que eu queria. Ai, que lindo, Carol. Gostou da sua coleção? Amei. Agora eu quero um gloss. Ai, meu Deus. Amanhã a gente compra. Deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar. Nossa, tá toda suja. Tô toda suja. Toda de pasta de dente. Aonde tem pasta de dente? Aqui! Ai, gente. Tá bom, mãe, vai. Passa o batom. Eu tô toda desarrumada. Tá toda desarrumada. Já é meu aniversário? Já, mãe! Bom, o bolo foi impossível de comprar, né? Porque o bolo... Ai, ficou lindo. É rasinha mesmo? É rasinha. Lindo, ó. Ai, mas esse aqui eu não vou ficar usando igual o Glóide, não. Porque ele parece que acaba mais rápido. E ele é bem rosinha. Olha o pouquinho que vem. Nossa. Ah, gente, eu vou usar. É pra usar, né? Usou, acabou, comprou outro. Não tem problema. Gente, eu tô contando pra minha mãe como eu armei isso dela. Assim, esse vídeo tá bem... Bem caseiro. É um vídeo bem caseiro. Ai! Um vídeo caseiro. Mas você começou isso da onde? Você já veio assim me filmando. Eu tava aqui com a caneta... Você, você! Olha só, tem um negócio aqui. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Vai. Tá contra a luz. Você irá saber da onde começou esse vídeo, entendeu? Tem um começo? Tem um começo, mas aí você vai saber depois. E porque não é a única surpresa. Gente, agora eu tô vendo o branco aqui que você tá falando. É isso? É. Isso não é a única surpresa do seu dia de aniversário. Tem mais? Tem mais. Então conta. Como é que você comprou isso aqui? Tá, primeiro vamos contar a primeira surpresa. As outras surpresas eu não vou falar porque vai ser do dia do seu aniversário. Porque agora é meia-noite, né? Mas vamos lá. Essa surpresa linda maravilhosa aqui, desse batom, vou contar pra vocês o que aconteceu. Eu fui comprar o presente da tia Rose, que ela fez aniversário, e foi na mesma loja desse batom. Aí eu comprei tudo junto, entregou, chegou, já tem vários dias. Aí hoje eu me liguei disso, que, né? Eu precisava pegar ele hoje. Aí hoje eu fui... E ele tava onde? Na mensageria. O batom você pegou hoje? Peguei hoje, lá na mensageria. Aí eu peguei o batom na mensageria, aí menina, eu corri pro carro, abri a caixa, tirei o batom, coloquei no porta-luva do carro. Aí subi, com tudo do negócio da tia Rose. Aí agora eu me liguei, tipo, por que que eu não trouxe batom no bolso? Aí eu falei pra minha mãe que eu tinha esquecido o meu fone de ouvido lá embaixo. Aí eu falei, por que não deixou pra pegar amanhã? Ai, mãe, que eu tô precisando dele agora. Aí eu desci, fui lá e peguei batom. Aí eu trouxe ele no bolso. Aí essa sacolinha aqui, pega a sacola. Não sei. Essa sacolinha aqui eu peguei no armário, entendeu? Só pra fingir, porque foi a mesma loja que eu comprei ela. Entendi. E isso? Gente, que garota. Meu Deus, tá vendo como que eles, quando querem armar, eles armam? Podia ser pro negativo também. Ela poderia estar armando. Eu aqui, fazendo a maior surpresa e você... Nossa, mãe. É porque eu nem desconfiei, gente. Mas quem, você gostou? Eu amei, meu presente. Você não descobriu real? Não, juro. Nada, zero. Zero. Nem isso, meu, de tipo, ah, tô indo lá. Não. Quando você vem com a sacola, assim, aí eu vi a sacola. Aí eu pensei assim, bom, ela comprou. Em alguma hora lá no shopping, que ela sai assim um pouquinho de perto e compra. Só pode aí, mas eu não imaginei. Eu tinha esquecido que você tinha comprado o presente da hoje. Foi todo um... Caraca. Uma escrapeja. Você é muito malandrinha. Eu gostei. Aí amanhã a gente pode ir lá e comprar o seu gloss. Ah, então tá bom. Amanhã a gente pode fazer um vídeo do número do meu aniversário, que é o número dos presentes. A gente tem que fazer isso. Você quer 60 presentes? Eu não tô fazendo 60 não, Oca. Cara de palha. Quantos presentes você quer? Gente, serão 36 presentes somente. Eu aceito 36 presentes. Eu aceito. Aumenta mais 10. Não precisa. 36 presentes eu vou fazer vida. Gente, ela tá fazendo 46 anos de muita beleza. E muito amor da minha vida. Ela nem sabe. Tá, mãe. Você nem era na vida. Amanhã a gente se fala, tá bom? Amanhã eu volto a gravar esse vídeo. Descobri agora que a minha mãe acordou às 5h30 da manhã. Acordou? Acordou, não. Nunca acordaria às 5h30 da manhã. Mas vai acordar amanhã. Gente, minha mãe nasceu às 5h30 da manhã. Então, às 5h30 da manhã, eu iria acordar ela pra dar feliz aniversário, tá bom? Não acorda, não. Por que não? 5h30 da manhã? É, 5h30 da manhã. Não, não. Deixa eu dormir. Tá mal. Viram, né, gente? Eu já tava com um plano de dar um presente pra ela. Eu fiquei na dúvida se eu dava o batom ontem ou se eu dava o outro presente. Mas aí eu vou dar o outro presente agora. Que o presente de agora é melhor do que o de ontem. Mas, enfim, eu vou tomar meu banho pra ficar apresentável aqui pra vocês. Ai, gente, eu achei que fosse... Meu mãe tivesse desceu na escada. Ela não pode acordar. Aí você deve estar pensando, mas Carol, por que você não dá o presente logo? Por que eu deixei o presente no carro? E você tem condições de descer assim, né, gente? De pijama. Você deve estar pensando, Carol, você não foi tomar banho pra ficar, né, com uma aparência melhor? Não mudou nada, gente. Continuou com a mesma cara de sono, ainda não meia o cabelo. Mas como já tá ficando tarde, eu decidi ir lá buscar o presente logo. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês onde eu guardei. Tá vendo? Tcharam! Aqui. Sério, vocês não tão entendendo o perrengue que foi pra colocar isso aqui. Tipo, ontem quando eu vim buscar encomendas, eu fiquei pensando. Eu entro com a caixa, escondo no meu quarto. Só que aí eu fiquei com medo de assim que eu entrar, ela tá, tipo, lá na sala, né? Então, eu vim aqui pro carro, abri as caixas, coloquei nessa sacolinha. Aí eu tive que jogar a caixa de papelão que veio fora. Sério, um perrengue, gente. Aí eu guardei aqui os dois presentes. Agora vamos lá. Ai, nossa, tem água aqui. Nossa, tá pingando ali. Que vergonha, parece que eu sou uma doida. Eu tava lá no estacionamento gravando pra vocês. Aí, tipo, eu olho pro lá, eu tinha um cara passando. E ele era que eu pensava, gente, aquela maluca ali falando sozinha. Eu assim, ai, gente, tá pingando, não sei o quê. Ai, ai, viu, mãe? A vergonha que eu tô passando por você. Gente, agora eu vou lá acordar ela com flores de papel, porque ela não gosta de flores reais. Ela não gosta de receber buquê. E, ai, o presente. Aparece! Não vai querer seu presente, então? Vou ficar pra mim? Não, você tem que dar um oi aqui. Oi. Eu não vou tirar o seu presente. Eu vou ficar pra mim, então. Mais presente? Meu Deus, você já tá de banho tomado? Já. Nossa! Mais presente! Flowers! De papel. De papel, que eu gosto! Porque se fosse de verdade, você não ia gostar. Só não tem cheiro. Mateu presente. Caraca, Carol, mais. Que legal, gostei. Dá pra você abrir aqui? E é ela se escondendo. Ai, deixa eu tirar aquela sacola ali que feia, né? Que sacola é essa? Seu nariz. Ai, gente, eu fiquei resfriada essa semana. Vou tirar minhas coisas aqui. Vai! Ah, pera, pera. Você gastou muito dinheiro. Você quer que... Não, mas você quer abrir agora, né? Eu ia te gravar abrindo depois, então. Não, eu prefiro. Você prefere? Eu mais organizada. Tá. Eu espero. O plano inicial era a gente sair pra tomar café da manhã. Porque tem uma padaria aqui perto que ela serve buffet de café da manhã. E aí você pega o que quiser. Porém, já são 11 horas. E aí eu acho que até a minha mãe se arrumar, já vai dar tipo meio dia e o buffet vai ter acabado de café da manhã. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pão de queijo aqui em casa mesmo. Mas almoçar, mas vamos almoçar na rua. A princípio, a minha surpresa era fazer café da manhã na cama, né? Ou montar uma mesa de café da manhã. Porém, a gente conversando pela semana, minha mãe falou Ah, porque tal a gente ir lá na padaria tomar café da manhã? Então eu pensei, não vou fazer o café da manhã na cama e nem a mesa de café da manhã porque a gente vai lá na rua. Mas aí acabou que a gente não vai e aí eu vou improvisar aqui uma coisa, né? Pronto, nossa incrível presença já está aqui de banho tomado, cabelo limpinho. Olha, gente, pão de queijo, flowers, batom. Vou até passar meu batom de ontem. Ó, café... Café não, é chocolate quente. Eu peguei até uma pipoquinha aqui, gente, que ela gosta, que ontem eu deixei ela comprar, né, mãe? Sim. É porque, gente, eu não tava deixando ela pra gente não sair da dieta. Mas aí, né, seu aniversário merece tudo? Êêêê, sete hambúrguer. Então vai, mãe, abre ali o seu presente, vamos ver se você vai gostar. Gente, eu tô muito ansiosa, eu não abri ainda. Vamos ver. Eu falei pra ela que não é exatamente o que você tinha pedido. Você falou que você achava o presente? Não, mas... Não falou? Mas eu acho que sabem, né, gente, que a minha mãe eu nunca acerto num presente. Não, mas você vai acertar, o batom você acertou. Ai, gente, tem que ver. Peraí, mostra a minha cara, né? Ah, a cara? É, a minha cara fazendo logo. Tá, vai. Não, mentira, eu vou gostar. Depois eu mostro pra vocês, calma aí. É um cordão que eu queria. Ah, era esse mesmo. Mas você queria o prato, eu comprei o dourado. Ah, ele é dourado? Eu não consegui enxergar. Por que ele é dourado? Porque eu pego você... Porque você gosta mais de coisas douradas. E é pra combinar com o seu brinco, ele é da mesma cor do seu brinco. Esse? Esse? Sim. Mas eu quase não uso esse. Ah, mãe. Não, mas olha só, deixa eu falar. Ele não é um dourado. Ele é rosê. Ele é rosê, eu adorei. Olha, gente. Se fosse douradão... Mas é rosê, o rosê combina com tudo. Me dá aqui pra mostrar. Gente, é lindo. É porque o prato, eu pensei, a minha mãe quase não usa prata. Não, eu amei, Carol. Tá perfeito. Gostou? Gostei mais do que o prato. Sério? É, porque ele é mais bonito. Mas qualquer coisa dá pra gente ir lá trocar pelo prato. Não quero trocar não, eu gostei desse. Apesar de eu não usar esse brinco, mas não tem problema. Pode usar o brinco prata. Pode. Vou botar. Mas é que eu pensei, porque o prata é mais... Sei lá. É porque eu uso muito prata. Eu não consegui fechar. E sabe outra coisa que eu também pensei de não comprar o prata? Porque eu tenho desse menor prata. Aí você vai ficar com o maior e o menor prata. Não é melhor um outro de outra cor? Eu adorei, Carol. Ele é lindo. Olha isso. Não, mostra o detalhe. Olha, gente. Era o que eu queria. Ah, eu pensei que você não tivesse comprado o que eu queria. Você falou, não é o que você queria. É porque não era o prata. Ah, não. Mas eu gostei mais desse. Então vamos comer o nosso café da manhã. E daqui a pouco, mais uma surpresa. Mandei você se arrumar. Por quê? Por quê? Mais uma surpresa? Nós vamos... Vamos afora! No restaurante que você gosta muito. Qual? Surpresa. Ai, meu Deus. Eu vou só te dar o endereço pra você dirigir. E a gente vai encontrar pessoas lá. Pessoas lá? Pessoas? Pessoas. Quentos? Gente! Ai, eu quero fazer aniversário mais vezes. Uma vez por ano só é muito pouco. Tcharam! Já aparecemos aonde? Arrumadas dentro do carro. Ó a piloto aí. Uh! Ano que vem eu que vou dirigir, entendeu? Ano que vem você vai me levar então pra jantar dirigindo. Isso aí, gente. Porque esse ano eu faço 18. Vou tirar minha carteira, se Deus quiser. Enfim, gente. Acabou que a gente tá saindo mais tarde do que esperado. Era pra gente almoçar na rua. E aí, o nosso almoço vai ser às horas da tarde. Mas eu vou almoçar. Por quê? Uma parte da surpresa que eu já contei pra minha mãe. A amiga dela que a gente vai encontrar. Ela acabou se enrolando lá e marcou 2h30 com a gente. Só que aí, marcou um horário. E você sabe que eu e minha mãe, a gente vai chegar... Depois. Depois, né? Então, já fica a dica. Se você quiser marcar algo com a gente, já marco umas horinhas, né? Antes do... Mas já dá tudo certo, né, gente? O tempo não tá muito bonito hoje. É, gente. Mas eu já tô acostumada. Quando era criança, todo meu aniversário, eu juro. Então, tá tudo certo, né? Tudo certo. E aí, a gente já tá arrumada pra noite. Porque a noite nós vamos jantar também. Minha mãe tá muito chique. E, ó, mãe, uma dica. A janta é... Tem... É camarão. Pode ser camarão. Sério? É camarão? Inclusive, o prato que eu vou escolher é um prato que parece muito bom de camarão. Então, eu também quero mesmo. Gente. Muitas surpresas hoje. Sim. Bom, parte o shopping. Olha, gente. Olha, falou que ia tomar café da manhã comigo, gente. Não deu certo. Cheguei pro café da tarde. É o ímã de geladeira? É. E tem um bilhete. Um bilhete. Um bilhete. Um bilhete. Gente, deixa eu falar. Porque o primeiro presente que eu dei pra Aline, eu não tinha dinheiro pra comprar nada. Mas a minha mãe vendia ímã de geladeira. E aí, eu dei o ímã de geladeira pra ela. Eu adorei. Não, não tem ele. Ela não tem. É, de tanto que ela gostou, né? Gostou muito. Gostou muito. Trinta anos? Exatamente. Que por isso. Desgastou. Gente, deixa eu abrir o meu presente, né? Porque é educado você abrir o presente na hora que você ganha. Ah, eu não acredito. O que? O que é que você ganha? O que é que você ganha? Eu esqueço. Tem que filmar tudo. Ai, meu Deus. É outra cor. Esse eu vou usar, hein? Vai não, Carol. Eu vou. Caraca, eu já tô vendo. Esse é igual que eu tô na boca. É lindo. Lindo. Olha só, eu já vou fazer aquele... Sabe aquela paletinha, assim? Não importa, batom? Aí eu vou botando só desse. Aí pra eu chegar lá, eu vou usar todos. Nós já sentamos aqui na mesa, gente. Ó, todo mundo. E aí, eu não sei direito o que a gente pediu. Porque eu só falei, ah, tá, gente, divido. Eu divido aí. Então eu nem sei o que eu vou comer direito. Vou esperar chegar. Mas eu sei que tem carne. Eu espero que chegue logo, porque daqui a pouco a gente vai jantar. É, gente, daqui a pouco a gente tem jantar ainda. Que situação. Todo mundo com fome nem esperou eu gravar pra comer, ó. Os pratos já, todo mundo. Tá, tá. É a hora que a gente tá me ensando. Peraí. 5h45. Eu já não sei o nome. Este é tudo inteiro. Não lembro o nome mais. Não lembramos o nome da carne. Mas é uma delícia. Próximo take. Mudamos de restaurante. Terminamos de comer e agora nós viemos em outro restaurante comer a sobremesa. E chegou a nossa sobremesa já. Mas, gente, olha o tamanho. Assim, hoje é tour gastronômico pra esse shopping. Porque esse é o segundo. Depois a gente vai em outro restaurante. Quem sabe a gente vai em outro. Não. Pode? Ai, que delicinha. Hoje tá molinha a calda. Delícia, hein. Gente, elas tentando tirar a foto. A foto perfeita. Ajeita o meu cabelo aí, pra gente aliança. Aqui, ó. Peraí, gente. Que porra, Medita? O que vocês tão fazendo? Por que você pediu? Faz de novo, Dita. Faz de novo. Ela tá me bagunçando. Gente, viemos aqui jantar e minha mãe ganhou outro presente. Gente, deixa eu falar. Eu vou fazer um vídeo abrindo meus presentes. É, mostrando. Ela tá um dia só ganhando presente. Gente, o dia inteiro. Eu acho que foi o aniversário que vai ser o mais do meu presente, hein. Não, teve o presente que foi o aniversário que eu ganhei. Não, tô dizendo recentemente. Sim, sim, sim. Meu Deus, é muito pesado. Nossa! Ai, que lindo. Gente, foi muito. Gente, que lindo. Ai, eu adoro essas coisas. Olha, por isso que eu sei, viu. Eu sou. E amanhã tem arrumação no banheiro. Vou tirar todas aquelas sacolas que tão lá em cima. De amostra grátis. Me pôr uma carta aqui. Olha, mãe. Sério, eu fui na dermatologista e ela me deu uma sacola. Uma bolsa cheia de amostra grátis. Eu tô usando. Tem que usar, né, gente? Mas eu vou guardar e vou botar isso aqui agora pra enfeitar. Jantinha chegou. O meu é um nhoque. Nossa, mãe, que lindo. E risoto de camarão. É risoto não, é um risoto com camarões salteados. Salteados. E o seu tinho, o que é? Ovo grelhado. Ovo grelhado. E a minha tia, eu mesma. Ah, sempre. Qual, sempre. Deixa eu provar. Vamos ver se tá bom. Pra ver aí, mas deixa eu. Vou dar a nota. Maravilhoso. É, gente. Iniciamos esse vídeo desarrumadas, né? Que a gente tinha acabado de acordar. E estamos terminando desarrumadas também, né? Que olha isso, gente. Eu tô arrumada, gente. Que isso aí, minha maquiagem já caiu toda. A minha não caiu, gente. Gente, ela quer mostrar pra vocês o que ela comprou hoje. Gente, o que eu me dei de presente. Pera aí, eu vou virar a câmera. Chegamos em casa e parece festa de criança, né? Que aí senta pra abrir os presentes. Essa pantufa eu me dei de presente. Ó. Essa chuchinha de cabelo. Vende esse... Suéter. Suéter. Suéter, na verdade, eu me dei de presente. Eu pensei se você tivesse comprado pra mim. Não, se você quiser usar. Hum. Tá, mãe. E aí? Seus outros presentes. Que você já mostrou, né? Mas dá uma zoiada aí. Ah, eu ganhei isso aqui. Ai, tá lindo. Isso aí eu nem mostrei lá que tava escuro, gente. Mas isso aqui é o quê? É um creme para as mãos. Esse é um sabonete líquido. E esse é um hidratante corporal. Bem cheirinho. E vem essa banheirinha linda. Minha mãe ganhou dois meus tios. E os batons e o meu cordão. Ai, gente. Esse cordão, ele é lindo. E, né? O tanto de... Parabéns de mensagem, gente. Muita, muita mensagem. Eu ia falar das comidas. As comidas? As comidas também. Porque hoje foi um dia gastronômico, né? Muito gastronômico. E nós passamos um dia na vida. Mas é, agradecer aí, mãe. Todas as mensagens que você recebeu lá no Instagram. Agradecer todas as mensagens que eu recebi no Instagram. Obrigada pelo carinho. E se você não deixou mensagem pra mim, parabéns aqui nesse vídeo. Porque ainda tá valendo. Isso aí, gente. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradando a minha mãe. Mãe, você gostou do seu dia? Muito! Eu quero mais. Gostou, né? Ai, vem dia das mães. Não, 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 não. Vem aí, mãe. De zero a 10 pro seu dia de hoje. É milhão. Linda, eu te amo, meu amor. Eu também te amo. Obrigada. Bom, deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal, hein? Eu já não falo com gente. Eu preciso. Meu amor. Tchau.